Eu venho de uma família de pessoas ligadas, é curioso, aos números, mas às letras também. A minha família, por parte de mãe, principalmente, tem vários professores de matemática, minha mãe foi professora de matemática, mas muita gente também ligada à poesia, à literatura, historiadores, então gente que sempre trabalhou com as letras, de alguma maneira. Foi uma coisa que demorou para despertar em mim. Eu era craque de matemática, tinha puxado da minha mãe e achei que tivesse puxado só aquilo. Mas para adolescente, 15, 16 anos, eu percebi que o meu texto estava ficando bacana, que eu me interessava mais pelos livros de história e já nem tanto pelos quadrinhos. Comecei a querer saber, querer saber e com 17 anos, quando a gente vai prestar vestibular, eu já sabia que seria jornalismo. Mas, curiosamente, cara, eu me formei primeiro em publicidade. Ah, tá. Por um motivo completamente fútil e é por isso que, quando a gente tem 17 anos, a gente não está pronto para decidir nada, né, cara? Nossa, eu concordo. Meu filho, Tiago, um beijo, meu filho está fazendo 17 anos hoje. É mesmo? Alô, Tiago, parabéns, Tiago, você é monstro. E o Tiago sabe do que eu estou falando, cara, é difícil, é difícil. Você tem o mundo inteiro ali se descortinando na sua frente. O que eu vou fazer? E se eu errar? Então, naquela época, eu me inscrevi nos vestibulares, lá não tinha Enem, né, da USP, da Unicamp, não tinha jornalismo na época. Mas na USP... Aqui em São Paulo, você é paulistano mesmo, né? Nasceu aqui em São Paulo. Eu sou mineiro, mas eu moro em São Paulo desde que eu nasci. Essa é uma outra história boa que a gente pode passar por ela depois. Na Casper Libro, na Metodista, etc. E pronto. Bom, são essas aí, né, cara? Numa dessas eu vou passar. E um belo dia, um amigo meu que ia prestar, não sei o que, no Mackenzie, é um cara que eu já nem frequento, enfim, a gente tomou rumos diferentes, mas falou, ah, eu vou lá no Mackenzie pegar meu manual de inscrição. Vamos lá comigo? Ah, beleza. Não conheço, vou lá conhecer o Mackenzie. Aí entrei no ônibus, a gente foi, desceu lá, pô, entramos lá, aquela puta faculdade bacana, sabe? Perto do centro, do lado da Praça Roosevelt, cheio de teatro, cheio de mares. Você vai no Mackenzie, dá vontade de estudar lá, velho. É, demais. É uma universidade bonita pra caramba. Bonita, e cheio de menina bonita também. Pô, eu sei que o que eu vou falar agora parece um pouquinho... Fala aí, Arthur Duval, beleza. Parece meio mamãe falei, né? Mas com 17 anos, né? Com 17 anos, você tem direito de ser meio mamãe falei, né, cara? Não é. Não é. O problema é ser, mamãe, falei com 35. Pô, tô sacaneando aqui, mas é um cara gentil, Educa. Eu lamento o que aconteceu com ele, espero que ele aprenda. É, é isso. Enfim. Cara, eu falei, vou prestar aqui. Aí eu comprei o manual também. Cara, não tinha jornalismo. Falei agora. Falei, então, vou prestar publicidade. Esse negócio deve ser legal também. Pô, dizem que é bacana ficar fazendo anúncio. Washington Oliveira, Tonesa Guanais. Prestava. Passei. E passei também nas outras, na casa, em nenhuma pública, infelizmente. Mas passei nas particulares. E o Mackenzie, cara, tava lá pingando. Era baratinho, porque na época era sem fins lucrativos. Eu lembro direitinho. No meu primeiro semestre, a mensalidade era de 170 reais. Caramba. Porra, até eu consigo, com o meu salário, cara. Não vou depender do meu pai pra pagar a faculdade. Começo dos anos 90, né? Isso, era em 95. É, eu entrei na faculdade em 94. E fui, cara. Fui. Me formei lá. No segundo ano, já sabia que não era o que eu queria. Já tava trabalhando em revista, diagramação, revisão de texto. Nunca trabalhei com publicidade na minha vida, mas falei, agora eu vou até o fim, né? Vou me formar, que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Depois, me formei em jornalismo também, mas... Então, eu sabia que eu queria isso, mas não tava. Com essa convicção toda, né? Tanto que a vida acabou me levando... Fez um desvio pra depois voltar pra estrada normal. E a escolha do Mackenzie foi uma escolha estética, né? Estética, em todos os sentidos. Não, porque, cara, você vai na USP e dá vontade de sair correndo, né? E típica também, né? Porque os bares são ótimos. Porque você vai na USP e você quer sair correndo. Porque no Absoluto também não é bonito. O lugar é só lá fora, lá. Aquele lugar arborizado e tal. Mas os prédios são todos muito grampiosos. Você entra e você... Opa, né? É. Agora, pô, o Mackenzie é super bonito, né? Tijolinho à vista e tal. Bacana, assim, né? Uma faculdade bem organizadinha. Então, é... Eu entendo a tua escolha. O ônibus que eu pegava, parava em frente à minha casa, na Lapa. E me deixava ali na Consolação. No muro da faculdade. Então, porra. Era tudo mais fácil, né? Uma mão com açúcar. E pra chegar na USP era um... Era um parco também, né? Deu uns acudas, né? Deu uns acudas. Longe pra caramba. Não tinha metrô até lá. Agora tem metrô. Agora tem. Não tinha metrô até lá.